O que você acha que é o principal benefício, Ricardo, de você utilizar a bicicleta no trânsito? Se deixar de usar o carro, deixar de utilizar a bicicleta. O benefício é um carro a menos na rua, dependendo do horário, mais rapidez. Tem a própria questão da atividade física que você faz. Não tem mais problema de estacionamento. Enfim, o bem-estar. Você está com a cara no vento, é muito melhor do que você está sentado no volante de um carro. Quanto tempo mesmo que você trocou a bicicleta? Deixou de usar o cubo-carro e passou mais a bicicleta? Eu tento mesclar a bicicleta com o carro tem mais ou menos uns 5 anos. Tem vezes que eu consigo mais, menos, mas vamos sempre tentando o mais possível. Diz lá para cá, o que você pode notar de diferença, tanto no seu orçamento com o carro, quanto no seu condicionamento físico? Deu para perceber alguma mudança? Bom, além do deslocamento urbano, eu sou também ciclista, assim, de fazer fim de semana, motobikes, estrada e tudo. Mas é verdade que o deslocamento urbano ajuda também no condicionamento. E questão de orçamento, sim, faz alguma diferença, né? Para mim, que eu não consigo o tempo inteiro trocar a bicicleta do carro pela bicicleta, a diferença não é grande, não. Mas se pudesse zerar o automóvel, aí com a bicicleta o orçamento é muito, bem mais enxuto. O que você acha que falta para a Goiânia para ficar, tipo, não perfeito, mas para ficar bom, tanto para o ciclista quanto para o motorista do carro, conciliar os dois? Bom, a ideia é você ter espaços dedicados para a bicicleta, separados do espaço do carro. Tem vários exemplos, mundo afora, que podem ser utilizados como ideia aqui para a Goiânia. Então, se, por exemplo, colocar a ciclovia próximo da calçada e os carros estacionados, aí os carros fazem uma proteção para a ciclovia, né? Ao invés de você colocar a ciclovia diretamente vinculada com a via de automóveis. Agora, eu penso que a grande dificuldade mesmo é, às vezes, é custo, né? Porque adquirir uma bicicleta que possa suprir um dos grandes problemas em Goiânia, que é o clima, ou seja, você pensar na bicicleta elétrica, o custo é muito elevado, né? Mas uma bicicleta elétrica, se nós tivéssemos uma política de incentivo fiscal para comprar, então a gente poderia ter mais gente que passaria a usar a bicicleta e deixar o carro em casa, ou até mesmo quem puder abandonar o carro.